Lá em Serra do Salitre, a Polícia Militar recebeu a informação de que duas pessoas haviam sido eletrocutadas. Eram dois funcionários que receberam um choque elétrico de 7.967 volts de uma rede depois que eles encostaram a barra de ferro nos fios, quando eles estavam realizando uma cobertura em uma obra de um prédio. As duas vítimas foram arremessadas sobre o telhado do prédio, socorridas até o Prodsocorro Municipal de Serra do Salitre. Uma delas foi reanimada e a outra não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A Polícia Militar julgou apenas as iniciais das vítimas. A que faleceu tem iniciais MAT de 47 anos e a que sofreu queimaduras pelo corpo e está internada é ACN de 45 anos. A perícia técnica da Polícia Civil e também a CEMIG foram acionadas.